Aplausos pra Chacina, cara da morte A cara do medo de Chacina deu o stop Raro não é a paz irmão, é a paz pra nós Pra essas professoras que mudaram nossa sorte Subi de um anti-herói, morreu de peito aberto Uma letra de rap em uma convulsão no século Uma multidão vazia dava pra se ouvir o eco Nem contei quantas dúvidas surgiram no meu cérebro Tô do lado da mente, um campo minado chamado mente Poesia e ritmo, relato que eu sinto, me demito Instinto, prefácio do capítulo, com alguma coisa me segura aqui Não é a gravidade, ouço música e a de verdade dão saudade Colateralizamos cidadão, citarão, citarão Presta a pose e pane, é linda minha nação Se não faltar metal no sangue, pois desde aqui me assumo só De ativo e mal, tudo bem melhor Confio em ti, confio em mim Tenta, avança, enreda, dó Só haverá sol, lá se fosse o som que mora em mim Tropecei em minhas próprias pernas O tanto em que eu corri pra várias coisas que não vi A pina é alta e tá aqui pra várias coisas que aprendi Poucas eu te dividi Minha mente emana, fique free Não foi culpa sua, um pensamento pra me instruir Nunca diga, nunca diga não que eu digo sim Tentei puxar braços no ar, onde acerta não há A tua vida voa, a prazer e contra o fim Neve tá, virei bula, eternizar como é que faz A tua vida voa, a neve tá, virei bula, eternizar como é que faz A prazer e contra o fim Deve tá, virei bula, eternizar como é que faz A tua vida voa, a prazer e contra o fim Ela não volta